Olá pessoal, Márcio Armeiro, beleza? Canal Armas.Armeiro Certa vez o inscrito perguntou por que é importante fazer desmontagem até engloque, segundo, terceiro escalão O que acontece? Às vezes, o que acontece? O cliente deu uma queixa aqui que ele estava acionando o gatilho e o gatilho não estava voltando Então por mais que eu tenha dado um capricho nessa arma quanto a limpeza, olha só a surpresa aqui Isso aqui faz retenção, pode fazer retenção do gatilho, por quê? Porque a barra do gatilho ela corre aqui Então sujeiras começam a segurar o mecanismo, começa a atrapalhar, olha só a quantidade que tem de pólvora colada na armação da gloque Por isso que, como o cliente deu mil, mil e poucos tiros, é sugerido o segundo, terceiro escalão para limpeza e evitar essas panes aí, beleza? Valeu!